Tá chovendo muito forte, hoje é quarta-feira, dia 18, dia 18, e o povo fica tudo elétrico aqui, a laga. De noite só me deu uns pés d'água, né? Forte. De noite, choveu? Não viu. Eu falei que faz um fã do Billy ali, se não é amanhã. Ah, sim, no horário que choveu o André ainda tava vindo do monte. Ele chegou, tava assistindo umas peixetes. Já passei. É porque aqui é uma descida de morro, é um buraco, né? Aí toda a água que desce dos morros, para aqui, ó. Aí vem muita água ali, tá vendo? Aqui é o morro, desce a água, aqui é o morro. Aí aqui é a laga porque é um buraco, né? Buraco. Chuva, gente, já limpei toda a casa, ó. Não gravei porque gravei recentemente, deixa eu mostrar pra vocês, as crianças estão assistindo desenho. Já vou dar almoço a eles. Hoje vocês estão presos que não tem como brincar lá fora, né? Tá chovendo, ó. Aí tá assistindo desenho. Aí eu vou mostrar pra vocês o almoço. Espera mais. Eu fiz... É... Salada. Salada de... Missa, tem cenoura, repolho, couve. Esse aqui eu comprei já pronto na feira, que eu fui na feira hoje correndo e eu precisava de... Prontidão, fiz uma limvicinha, ó, que delícia. Um feijãozinho cremoso, olha pra isso, gente. Eu vou desligar porque já tá bom. As crianças já estão... Mas eu sei daí, não, às e meia. E arrozinho, gente. Eu não gravei o almoço hoje porque já tem vídeo aqui no canal, é... Mostrando como é que eu faço, então... Ah, nem gravei porque nem ia valer a pena gravar. Tirar umas fotinhos aqui pra me pôr na capa. Olha que feijão maravilhoso. Ó. Eu amo essa salada aqui. Aí a casa eu já limpei, só tem uma louça ali, suja. E vou tirar pra todos os móveis depois, só. Vou botar o pratinho das crianças aqui agora, tá, gente? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Já fiz, já preparei o prato todo mundo aqui, ó. Ó, das crianças eu faço assim, ó, gente, ó. Eles amam comidinha fresquinha assim. Eu coloco um pouquinho, aí depois se eles quiserem, eles repetem. A salada eu deixo aqui porque nem todos gostam de salada. E quem quiser, pega. Salada, ó. Prato do Heitor e do Lourenço, isso aqui, ó. Aí depois se eles quiserem mais, o meu, a das crianças. Tá vendo? E agora nós vamos almoçar. Vou botar eles aqui pra almoçar. Ó, sopa aqui, ó, tá quente. Sopa, sopa. Tá quente? Tá. Quer salada? Quer salada? Tá quente não. Quer que salada? Quer salada? Não. Calma que tá, sopa, Lourenço, sopra. Tá apaixonada nessa salada. Agora os outros dois não... Eu só tomo uma salada normal. Né, mãe? Ó, saladinho, ó. Hã? Salada. Não, é salada. A sopa, Lourenço, passa tudo. Eu tô, tô, salada. Eu tô, salada. Você tá salada? Não. Não. Já tem que soltar. Já tá chovendo, mas tá bafado. Tá bom. Vou dar uma coisa pras crianças aqui, ó. Pra fazer pra mostrar uma assim pra vocês, tá? Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma